Eu nem comecei a gravar, né? Cara, é uma corrida consistente, cara. Ah, já perdi o bico, mano. Foi o que que tava vendo, velho. Ah, não. Tô batendo no Lucasinha. É meu amigo Lucasinha. Fala o jogo na minha frente. Nossa, muito leve, tô aqui. Ah, pegou um ritmo também. Merda. Tô pegando três segundos, mano. Que minha melhor volta, velho. Nossa. Tô vendo, né? Só vai, rapaz. Eu vou. É que eu não vou brigar, não. Não chega, não. Vai falar assim, se não fosse Ramon de chegar nessa corrida. Nossa, ele fez igualzinho. Nossa, ele ficou. Mas ele bateu em mim? Não, não. Na parede. Não, não. Na parede. Ah, não. É um jogo. Hum. 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 Nossa, Henrique. Não, foi mal, foi mal. Ah, achei que eu não achei que tinha sido culpa minha, velho. Falei muito depois. O pneu aqui, tá em 52%, dá pra aguentar. Oh, vinte e seis. Tem que parar também. Ah, pô, que... Ai, pô, do meu stopgou, ué. Ah, ainda bem. Corrado. Ah, que desgrave. Marcos de alta e punição aí. Ah, mas ele tá cheio de punição. Agora já era. Não, não faz isso não. Ai. O art de jogo é ridículo, cara. Como é que você corta aquela curva, não tomou um aviso e já tomou stop em gol? Ah, mal no preço. Que isso, cara. É, eu vi. Foi ridículo, meu Deus. Grande a curva. Não, eu confiei muito na vitória do Joaquim. Já era. Já era. Olha os dedos, mano.